Música 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 Olha aí, a Uber fechou Fechou E nós está aqui Olha como nós está Nós não vamos embora não Nós vamos ficar aqui Até eles resolverem atender a gente aqui E dar uma solução para essa situação É isso aí, estamos juntos O motorista está cansado de perder Aê Bora lá pessoal, está ficando bonito Está ficando bonito pessoal Bora colar Bora, bora Está ficando bom O pessoal está tudo lá dentro Não quer falar com a gente A gente está aqui Pronto para falar com eles Eles não estão aqui A mídia daqui a pouco vai estar aqui Vai estar passando um jornal para todo mundo ver Bora pessoal, bora vim O pessoal já está começando aqui Já estamos começando as atividades Bora, bora Bora vim que o pessoal já está aqui Olha o helicóptero da tenda Já chegou aí galera Olha lá Vai Os carros estão chegando galera Vai Fazer barulho caralho Bora caralho Aê Aê Porra Tá galera! Galera, pra quem falou que o Vila era brincadeira Que não vai dar ninguém Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Ei, youtuber! Ei, youtuber! Olha como é que a Ubi tá! Me atendendo os motoristas Olha aí, olha aí Aqui é Vila, poxa! Aqui é motorista, rapaz! Aí, ô Youtube! Bora! Nós estamos aqui, ó! Vem nos ajudar!